Fala pessoal, estou de volta com mais um vídeo para vocês, diretamente aqui do Luiz Eduardo Magalhães, Estado da Bahia Eu estou aqui na Lara, mais especificamente Torta Lara, por que Torta Lara? Porque aqui nós temos uma fábrica de torta de algodão, caroço de algodão, farela de soja, enfim, são grãos para você usar no seu confinamento E o proprietário é o Júnior, o Júnior é o dono da Torta Lara Pessoal, é o seguinte, sempre quando eu venho aqui na Torta Lara, eu venho aqui buscar milho e farela de soja para fazer ração com meus bichos lá no sítio do Capim Mojado E hoje eu vim aqui comprar mais milho, mais farela de soja, mais torta de algodão, eu venho aqui, eu encho o carro e vim negociar aqui com o Júnior E aí eu falei, Júnior, vamos fazer um vídeo e mostrar a fábrica de vocês aqui para o pessoal do meu canal Porque eu tenho um compromisso com o canal de sempre mostrar coisas boas para eles Vamos mostrar a fábrica se tiver alguém aí que tem confinamento, você que é da região aqui da Bahia, você que é de fora da Bahia E quer comprar uma carga fechada de farela de soja escruzada, caroço de algodão, torta de algodão, enfim Aqui tem todos os ingredientes que você precisa para o seu confinamento Eu vou mostrar para você o trabalho do Júnior agora, vocês vão conhecer a fábrica E depois no finalzinho vamos deixar o telefone dele de contato para vocês poderem entrar em contato com ele e fazer o pedido de vocês Vamos lá, Júnior? Bora, bora, bora Pessoal, aqui já é a matéria-prima principal da torta Lara O caroço de algodão chega aqui, isso aqui ele veio do campo Ele veio lá da fazenda do produtor de algodão O cara colheu o algodão, tirou a pluma A pluma foi enviada para a indústria têxtil E o caroço, que é o subproduto da produção do algodão, a produção agrícola do algodão Vem para cá Você deve comprar isso aqui do produtor ou tem alguma empresa que... Não, direto do produtor Não tem nenhum intermediário aqui Eu estou direto A gente recebe uma média de 12 a 14 caminhões por dia aqui, de matéria-prima 12 a 14 caminhões por dia Pessoal, vocês vão... Passou bastante, então vai acabando Agora no começo da safra, né? Mas no final da safra, se você deslojar aqui, vai estar... Tem época que o meu filho pegava no teto aqui Mas agora não dá tempo Não dá tempo Aí, pessoal, então está aí, ó O depoimento do proprietário O Júnior, pessoal, é um rapaz novinho, tá? Mais novo que eu E já está aqui Produzindo Colaborando para o desenvolvimento da pecuária brasileira Ele vende a torta de algodão e o faré de sódio estrusado para o Brasil inteiro É gente do Brasil inteiro que conhece esse moço aqui Inclusive vai ter gente aqui no VIP que conhece Quem conhece o Júnior aí Com a torta Lara, comenta, deixa o comentário aí, tá bom? Deixa no comentário Se conhece ele ou se não conhece Se já comprou os produtos da torta Lara Eu já comprei Já comprei e compro até hoje Tá aí, pessoal Estou falando bem pertinho do telefone Vocês vão desculpando o barulho Fábrica de faré de algodão Caroço de algodão Torção de algodão é assim mesmo, tá? Para quem não sabe, pessoal A torta de algodão É um ingrediente Além de energético Também proteico Então é um ingrediente Bem eclético Porque tem as duas coisas Tem a proteína E tem também a energia Para você usar no seu confinamento Olha lá, olha ali Pessoal, aí é o óleo do algodão Aqui é o óleo Que é extraído do caroço do algodão Então essa caldeira aqui, ó Ela esmaga Além de esmagar Olha aí, ó Além de esmagar o caroço Ela cozinha o caroço E extrai o óleo E extrai o óleo O óleo Ele é vendido para a indústria Que vai usar esse óleo aí Para, sei lá Culinária Outras utilidades E também Além do óleo É extraído daqui A torta de algodão Para você usar aí No seu confinamento Olha aí Que coisa mais chique Pessoal, a torta de algodão Além da proteína E da energia Ela é também Uma fonte de fibra efetiva O que é isso? Fibra efetiva É a pluma do algodão A pluma do algodão Pessoal, ela entra como Fonte de fibra efetiva Para ajudar os animais Que são ruminantes A ruminarem Dietas de confinamento Gato que fica preso Comendo grandes quantidades De grãos Precisa ter essa fibra Para fazer ruminação Para o rumo Em se movimentar E o animal não empanzinar Tá aí pessoal Essa parte aqui Nós já temos Nessa parte aqui Alguns grãos Nós temos aqui A chamada Soja estrusada Eu vou pedir o Júnior Para explicar para vocês Júnior Vamos explicar aqui Para o pessoal Qual é a diferença Do farelo de soja Estrusada E o farelo de soja Do farelo comum O farelo de soja Estrusado Ele tem mais energia Ele é altamente energético Ele tem de 7 a 8 anos de energia E a formididade dele É maior Então o NDT dele Somado Dá mais Que o farelo seco O farelo por exemplo É uma empresa que é feita Com o solvente Ele é um farelo Que fica mais formidado Para o animal E é provado cientificamente Que esse farelo Por o modo preparo dele Ele fica mais fácil No rumo do animal Ele é mais absorvido Mais facilmente A biodigestão Ele é mais biodigestivo O animal consegue absorver mais Então só para entender Na fábrica A soja estrusada parece que o óleo não é tirado Não é tirado todo Ele está tirado para observar a parte dele Uma parte A soja estrusada Tem a extrusora Que é a marca que estrusa Como se fosse esmagando a soja Deixando um pouquinho Do óleo lá E o farelo de soja comum Já é estirado Todo o óleo E é chamado farelo seco Farelo seco Porque ele é sequinho É só proteico É tirado todo o óleo Então ela fica logicamente Com menos biodigestibilidade E fica menos nutritivo Tá bom? Menos saboroso também E menos saboroso Porque tem mais paladar Não precisa de nada Isso Lá em Paracatu Tem uma cooperativa Chamada Copervap Que faz ração Só de soja estrusada Você pode ver Que as vacas de leite As minhas Por exemplo Quando comiam Ração com soja estrusada Elas comiam Com mais intensidade Com mais vontade E quando era A ração com palé de soja seco Era mais barata a ração Porém As vacas comiam Com menos vontade Você falou a verdade Tá aí Lindo Lindo palé de soja A mão também Fica pegajosa Aqui Já é a soja O palé de soja Já sacado Aqui são sacas De 40 kg Esse é 50 kg Nós vamos mudar Tudo a linha Para 40 kg Para ser mais fácil Transportar Para ser mais fácil Transportar Tá aí O palé de soja moída Tem que entregar O Lara Torta Lara Pessoal Aqui a extrusora Aqui a máquina Deixa eu só mostrar Essa soja aqui Rapidinho Aqui ó Aqui tá a soja Pessoal E a soja Vem pra cá Pra essa máquina A chamada extrusora Que vai extrusar a soja Ela vai extrusar Pessoal Como se fosse Esmagar a soja E ela chega a 140 graus Ela vira gelatinha Isso Ela é esmagada Moída E ela é Como se fosse Cozinhada E aí vai virar Aquele palé de soja Depois Então essa máquina Que faz isso Tá vendo Isso tudo Para o desenvolvimento Da pecuária Brasileira Olha aqui Aqui essa parte A parte externa Nós temos dois tanques Esse primeiro tanque Que tem óleo de Algodão Óleo do algodão Tá aqui nesse primeiro tanque E o segundo tanque Tá o óleo de soja Quer dizer Aquele óleo Que vocês viram Vocês acabaram de ver Esse óleo aí Jorrando Esse óleo bonito Amarelinho É o óleo do algodão Ele é armazenado aqui Depois ele vai para a indústria Né Ele só usa na indústria alimentícia De biodiesel Biodiesel Como é que nós no Brasil No mundo inteiro Só usam óleo de algodão Só usam óleo de algodão E o óleo de soja Vocês já conhecem Né Pessoal Chegamos no final do vídeo Nós estamos aqui No escritório Da Patalara Olha lá no quadro Essa aqui é toda A expedição Que vai sair Carrega promoção De carregamento Programação Tá tudo escritinho Aqui Tudo organizado Aquilo ali tudo é caminhão Que vai sair Já indo para os confinamentos Para igualar o gado nosso Então O Júnior tá aqui O telefone dele vai ficar Na descrição desse vídeo Se você quiser entrar em contato Com ele Para você fazer seu pedido Aí Os combinadores do Brasil Enfim O pessoal que me segue Eu O agrônomo Fabrício Andrade Recomendo A torta Lara Recomendo E muito E muito Não é isso Isso aí O produto é bom mesmo Pode fazer o teste Se não for bom Pode devolver Quero ver se não Gado nem gosta Ah Mas pessoal Só se for devolver Gado gordo É Aí aceita Se for devolver Devolva O queijo Aceita Ó pessoal Então tá aí Tirando a brincadeira O pessoal da torta Lara É assim mesmo Júnior Esse cara amistoso Com a gente Trata o cliente Bem tratado Quando eu vim comprar O farelo do sol Da torta de mudão Eu vim comprar pouca coisa Porque meu carro quente Ele me atendeu Como se eu fosse Comprar uma carreta Então Foi isso que me encantou O trabalho dele E de toda a equipe Aqui da torta Lara Eu tô muito feliz De estar fazendo Esse vídeo pra vocês Porque vocês me conhecem Vocês sabem Que esse canal aqui Ele tem O compromisso De mostrar Só coisa boa E aliás Eu acho que Dentro dos mais de Quatrocentos vídeos Aqui do meu canal Deve ter no máximo Dois ou três vídeos Que eu fiz a propaganda Pra alguma empresa Porque na verdade O meu canal Não é um canal De fazer propaganda Mas quando eu vejo Que a coisa é boa Igual aconteceu Uma Silari Das máquinas A Silari do Ricard E acontece Quando eu encontro Uma empresa séria Igual a torta Lara Eu faço questão De mostrar isso pra vocês Beleza? Um abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu, irmão Obrigado pela visita Obrigado 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 Obrigado